Você quer dizer, olha, olha Vai começar assim Boa leis, vamos lá Vamos na much better Babu 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 eu amo de lava palico no one isa é 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 um tiger! Oh! Tem virada! É, babu! Que? Tá, babu! É, babu! É, babu! É, babu! Nenjak tákata, barakia! Nenjak tákata, marika ninjak tákata! É! 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 Babu! É, babu! É, babu! É, babu! É! É, babu! É! É, babu! Ó! É! É, babu! É, babu! Obrigado.